Bom dia, minha gente. Aqui estamos, pastor Adriano, Adriano Bacapa Mata, Adriano Cacolespo, Adriano Jiquié, Adriano Pereira, Adriano Oliveira. Hoje é dia, dia oito, né? Oito de janeiro de dois mil e dezenove, são sete horas e quarenta e oito minutos. Estamos aqui pra cumprimentar você e trazer também uma pequena mensagem. Qual é a mensagem? Eu tenho percebido que os crentes ou as pessoas dependem muito dos pastores. Vara essa dependência, de dar entender que são muito importantes, né? Eu também sou líder religião, sou pastor batista, da Convenção Batista Brasileira, desde mil novecentos e setenta e dois. Mas eu vejo que Jesus ensina não é criar dependência de pessoas. Jesus nos ensina a buscá-lo. Jesus nos ensina a buscar a Deus, falar com o pai. Nós, é muito importante nós participarmos da igreja, é muito importante nós entregarmos dismos, é muito importante nós fazermos todas as práticas religiosas, não estou contra as práticas religiosas, mas nós não podemos dar a entender que estas práticas é que são a causa de Deus nos abençoar. Deus nos abençoa não é porque nós damos disso, não é porque nós damos ofertas, não é porque nós fazemos isso, aquilo, aquilo outro, é porque nós frequentamos a igreja. Eu no começo da minha carreira, vamos dizer, começo da minha carreira cristã, no começo da minha carreira combatista, eu me tornei muito fariseu, tornei muito fariseu, no sentido de, porque eu, eu, porque eu entregava o dízimo sempre fielmente, entrego até hoje, porque eu não faltava uma reunião de oração, que é muito importante, porque eu estava sempre presente nos, nos eventos de evangelização, eu era, eu me achava um crente muito dedicado, mas eu acusava os outros, eu apontava o dedo para os outros, mas um dia Deus me quebrantou, graças a Deus, e eu, eu, caiu em minhas mãos um livrinho, que até hoje eu leio de vez em quando, chama Senda do Calvário, a Senda do Calvário, de um escritor chamado Roy Hession, Roy Hession, acho que é assim que pronuncia, a Senda do Calvário, Deus usou aquele livrinho para me quebrantar, me transformar, mostrar que eu não sou melhor do que ninguém, que eu sou um pecador, como todos os outros, não é? E, claro, de vez em quando volta, como o próprio livro ensina também, que não é, o quebrantamento não é uma coisa permanente, de vez em quando você se vê outra vez como um fariseu, julgando as pessoas, condenando as pessoas, acusando as pessoas, achando que você é melhor do que os outros, porque você faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, isso acontece, mas nós, sempre que acontecer, a recomendação daquele livrinho, a Senda do Calvário, é que sempre que acontecer isso, volte para a cruz, volte para Jesus, vá aos pés de Jesus e falar com Jesus, porque você não é melhor do que ninguém, não é? Eu, por exemplo, vou contar uma coisa muito particular, eu passei pela experiência do divórcio e muita gente aproveitou isso para me acusar, me rejeitar e etc. E, infelizmente, muitos que me acusaram, caíram terrivelmente. Mas não é esse o caso. E, mas muitos falam assim, pastor fulano de tal, casado há tantos anos com a mesma mulher, só para ofender aqueles que tiveram a desventura de passar pelo divórcio, né? Farisaísmo puro, né? Casado ao mesmo tempo com a mesma mulher. Ô Jesus, é claro que é mandamento de Deus, até que a morte se separe, mas o casamento é para dois. A gente só vive junto quando os dois querem, quando é possível, quando o cliente continua tendo a capacidade de amar um ao outro, perdoar um ao outro, né? Porque é o relacionamento de sofrimento. Mas aí, só estou dando um exemplo de farisaísmo, por exemplo. Tu acha que é melhor do que o outro, porque ele está casado com a mulher só há cinquenta anos. E o outro que teve a desventura de já passar por um divórcio, ou dois, ou três, ou quatro. Então, assim, isso é farisaísmo, né? Eu vejo muito isso. Farisaísmo. Pastor fulano de tal, casado com a mesma mulher há sei quantos anos. O que é isso? Farisaísmo, para dizer, às vezes eu fico pensando, coitada da pobre mulher, deve ter muita paciência, né? Para tolerar esse sujeito durante tanto tempo, não é? Mas ele acha que ele está casado com a mesma mulher há cinquenta anos, porque ele é o bom, porque ele é um bom marido. Talvez ele não seja. Quem sabe seja porque a sua mulher seja uma boa mulher, uma santa, uma sofredora, que tolera você, rapaz, seu chato. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, é isso, meu amigo. O que eu quero dizer a vocês, meu amigo, minha amiga, não fica dependendo muito. É importante, eu creio, é importante você participar das reuniões da igreja, ter comunhão com os irmãos, é importante você entregar seus dias, suas ofertas, é importante você participar dos trabalhos de evangelização, é importante você participar das reuniões de oração, mas não fique dizendo que você é abençoado que você faz isso, não. Você é abençoado que Deus é bom, você é abençoado porque Deus abençoa você, porque Deus ama você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele cria, não pereça, mas tenha a vida eterna. Desça do seu pedestal, desça do seu orgulho, desça da sua vaidade e se humilhe aos pés de Jesus, porque você não é melhor do que ninguém, você não tem o direito de apontar o dedo para ninguém, nem de acusar ninguém, nem de julgar ninguém, você não é o juiz. O juiz é Deus. Aquele que está em pé, olhe, não caia, não caia. Tome cuidado, tome cuidado, continue orando, continue orando, continue buscando a Deus todos os dias, tá bom? Ô povo, vocês estão aí, né? Estão aí me acompanhando, tanta gente que está passando por aqui, e já nem vi. Adriana Cacolês, José de Freitas, entraram também, Adriana Cacolês e minha esposa. Maria José Espenosa, lá de Zapiraí, Jorginha Domingues, é tanta gente que está aqui já, né? Maravilha, né? Que beça, Márcia Silva, e outros que já passaram por aqui, já sumiram, porque não dá para a gente ver todo mundo, mas está uma maravilha. Mãe Maria José, muito bom, muito bom, Mãe Maria José, louvado seja Deus, tá bom? É, José de Freitas, bom dia, pastor, tá bom, minha gente? Vocês podem curtir aí, podem divulgar, tá bom? Tem outras pessoas aqui, não está dando para eu ler o nome, ó, mas meu Deus, tá bom, tem um aqui, ok, mais um que ficou aqui de fora, mas tá bom, Deus está vendo você aí. Maravilha, obrigado, mas não é isso que eu queria falar hoje com vocês, tá bom? Vamos buscar a Deus, vamos deixar de depender de homens, né, de seres humanos, alguns pastores querem que os crentes dependam muito deles, você não precisa depender, não. Sim, nós, os pastores, temos que estar à disposição dos crentes, orar, orar uns pelos outros, né? Devemos orar, mas uma coisa que você deve fazer é orar, não fique só pedindo oração, não, porque tem crente que não ora e só fica pedindo oração, pedindo oração, não resolve, Deus está vendo que você não está orando, você não está lendo a Bíblia, você só sabe pedir oração, é que alguém disse, eu crente seis horas, crente seis horas, crente seis horas, seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim, ora você, meu irmão, dobre o seu joelho, busca a Deus, leia a sua Bíblia, Deus nos chamou para a liberdade, não foi para ser escravo de homens, não, tá bom? Você não é escravo de homem nenhum, você é livre em nome de Jesus, agora em nome de Jesus, porque você é livre, você deve participar da sua igreja, você deve ser amável com seus irmãos, respeitar o seu pastor, porque você é livre, não é? Você é livre, então você deve entregar seu dia, suas ofertas, você deve evangelizar, participar de reuniões de oração, fazer tudo que um cristão deve fazer, não é? Mas você é livre, não é porque você faz isso ser abençoado, não. Se você pensar que você é abençoado porque você é o bom, você está frito, você está frito, tá bom, meu irmão? Tá bom, meu irmão? Busca a Deus, busca a Jesus e procure ter a consciência de que você é um pecador. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, nós temos essa consciência. Paulo foi assim, quando ele chegou, depois de muitos anos de cristão, na sua velhice, né? Ele escreve miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que quero fazer não faço e o mal que não quero esse faço. E ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É, nós temos a vitória em Cristo, que nesse mundo nós vivemos pecando, confessando pecado, todos os dias, né? Que o Espírito Santo nos ajude a ter consciência dos nossos pecados, da nossa carnalidade, da nossa natureza carnal que está aí dentro de nós, né? A grande guerra, a grande luta que Paulo disse, a luta do Espírito contra a carne, a luta do homem velho contra o homem novo, né? Homem no sentido de natureza humana, pode ser mulher também, mulher nova e mulher velha no sentido de a velha natureza da mulher e a nova natureza em Cristo. Está bom, minha gente, acho que já falei demais por hoje, não já falei? Mas é sempre boa gente dizer o Pai Nosso, né? Eu sempre digo, às vezes, pondo as mãos, vamos só olhar para o ar, eu estou olhando aqui para fora, pela janela, para os eucaliptos, de enquanto aparece os passarinhos aqui cantando, nós vamos dizer, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, vamos encerrar, vamos concluir às sete horas e cinquenta e nove minutos, ou oito horas em ponto, doze minutos de conversa, né? Começamos às sete e quarenta e oito, agora são oito em ponto. Vamos encerrar, vamos encerrar, vamos encerrar. Glória a Deus, aleluia.